Está presente na maioria dos pratos da culinária cuiabana. A farinha de mandioca é uma das queridinhas na lista de quem vai ao mercado do Porto em Cuiabá. Uma campeã de vendas que mantém sua tradição. A matéria-prima da famosa farinha cuiabana está aqui, a mandioca. A raiz que dá em qualquer lugar é responsável pela produção de toneladas do alimento que são comercializadas no tradicional mercado do Porto. Só esta barraca, com mais de 20 anos de história, vende em média 500 quilos do produto todo mês. E não falta cliente. Eu sou aqui da casa, sou fã número um, toda semana estou por aqui. E volta e meia estamos experimentando essa iguaria aqui que a gente descobriu. Não sou daqui, mas me tornei fã da casa por causa da farinha. Qual que é a tua preferida aqui? Ah, essa daqui. Pimenta? Alho, cebola e pimenta. Eu geralmente digo para o pessoal, geralmente capricha na pimenta, senão não vale a pena. O dono do negócio que vem de pai para filho garante. Não é só a tradicional farinha cuiabana que vem chamando a atenção do freguês. Essa espécie de farinha flocada tem caído no gosto de quem aprecia a culinária cuiabana. Já a temperada, aquela que o senhor Elias levou, chega a dar água na boca. Uma farinha diferenciada, uma farinha mais macia que a cuiabana, né? Então o pessoal está procurando aí uma farinha um pouquinho mais macia que a cuiabana, que está muito dura, mas não é substituída 100% ainda. E as opções não param por aí, é claro. Tem farinha para todo gosto, mas grossa, fina e de milho também. O que muita gente não sabe é que municípios como a Corizal, o Vale do Rio Cuiabá, já desbancaram cidades famosas pela farinha que fabricam, como Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger. Santo Antônio de Leverger tem a farinha muito boa, porém já fabrica em pouca quantidade, né? Então não consegue abastecer mais a gente. Seja de onde for, a farinha cuiabana continua campeã na dispensa do consumidor. É uma farinha tradicional que vem aqui de Nossa Senhora do Livramento, Chapada. Sempre pergunto para o senhor aí, ele fala que é da nossa região. Então é uma farinha boa. É uma farinha boa.